Salve, salve galera, aqui é o House, no meu vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as 20 novas espadas do Minecraft. Deixa o seu gostei, já se inscreve no canal e bora jogar. E aí lapiseira, beleza mano? Tranquilo House, mano. Ah não! Não, calma, pode deixar o comando lá e resolve, resolvi, resolvi. Daqui a pouco ela volta de novo. Mas aí House, você me chamou aqui pra participar de um vídeo com você. Só que eu não tenho a menor ideia do que a gente vai fazer hoje. Chamei o lapiseira, chamei o seu não, sai daqui. Vai testar as novas espadas do Minecraft, mano. Caramba, velho, sério? Muito irado, cara, você tem que ver, cada um é mais legal que a outra. O negócio é tão bom, tão bom, que ele tem uma mesa de craft exclusiva só dele, ó. Caramba, que é esse daqui? É. Custom Craft. Olha como é que faz. Caramba, velho. Joga a craft tempo em cima dela, só jogar. Aqui, ó. Tá, beleza, deixa eu jogar aqui. Caramba, velho, que da hora, velho. Bom, então, essa mesa aqui, esse Custom Crafter, é a mesa que vai fazer a mesa que faz as espadas. Calma aí, calma aí, calma aí, então. Essa daqui é a mesa que vai fazer as espadas, isso aqui. Ela não, ela vai fazer a mesa que vai fazer a mesa que vai fazer as espadas. Caramba. Complexo, é complexo. Eu tô vendo aqui o craft junto com você já, pra mostrar pra galera. Tá aparecendo aí pra tu? Tá, tá aparecendo. Isso. E aqui, coloca uma espada de ferro, essa espada aqui. Ih, catapimba! Olha aqui, ó. É essa mesa aqui que faz as espadas. Caramba, velho. E aí, é só a gente pegar o craft que tá aqui nos baús e colocar aqui. É isso? Isso. Tá, beleza. Vai lá, boda ver. Eu tô com uma espada aqui, que ela dá menos 2 de ataque e speed. Ai, o que que é isso? O que aconteceu? O que que é isso? Eu consegui te bater de longe. Tá tocando o assunto, mano. Sai daqui, mano. O cara tá me perseguindo. Eu tô de hack, eu tô te batendo de longe. Você fica lento? Não, mas eu só, só, só. Faz um barulho bom, bom. Me bate aí, me bate com a sua aí. Caramba, house. O que? Me passa, me empresta aí pra você ver. Me empresta aí. O que que acontece? É a espada de dirt, né? Olha isso aqui. Eita, mano. Ela dá cegueira. Dá cegueira. Mano, imagina as outras espadas, velho. Caraca, que da hora, velho. Vamos deixar essas aqui aqui no baú? House, eu fiz essa espada aqui, velho. Eu acabei esquecendo do que eu fiz ela, mas eu acho que é uma espada de... Eu peguei espada de ferro e mais alguma coisa. Ela dá muito dano? 3 de dano? Caraca, é forte. Caramba, sério? Me bate aí, me bate aí. Eita! Ela deu um raio. O que? Ela tá com a cabeça. O que, mano? Caraca! Você tem noção que foi hit, kill? Ah, é porque ela pode dar critical. Ela é critical hit, sword, cara. Pode dar um critical massivo dano, velho. Nossa, ela é muito forte, mano. Eu tô pegando aqui uma mais diferente. Eu tô pegando stick... Isso, pega aí a que tu quiser. Testa a que tu quiser. Eu vou testar uma mesa aqui e você testa na outra. Tá, beleza. Eu fiz a espada aqui. Eu fiz a espada, galera. Eu fiz a espada de name tag, velho. Vamos lá. Beleza. Testa isso. Beleza. Aconteceu o quê? Não aconteceu nada. Não. É, name tag sword. Give mobs random... Calma, Raul. Calma. Olha o mob lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Porquinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega porquinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega porquinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega porquinho. Pega porquinho, pega porquinho. Eu bato no porco. Ah, lá. Eu bato no porco. É o nome dele. Felipe Dias. E presta aí para mim, para me batizar isso aqui, esse porquinho. Tamo aí, tamo aí. Beleza. Olha isso aqui, Raul. Beleza. Cookie. Cookie. Ele já... Nossa, coitado, cara. Ele já está marcado com... A galinha, galinha. As Doroteia. Vem, qual que é o nome dessa galinha? Richard Nelson. Richard... Richard Nelson? Richard Nelson. Olha isso aqui, ó. Lopes. Não, não. Não é possível. Não é possível, mano. A ovelha Lopes, mano. Tá de sacanagem. Não, tem que morrer. A lovelha Lopes morreu. Teve que morrer. Teve que morrer. Caramba, velho. Que da hora essa espada, velho. Deixa eu ver o seguinte. Eu fiz uma espada. Olha a espada que eu fiz. Agora, deixa eu testar a minha aqui. A minha espada de Totem. Cara, eu acho que as duas espadas mais legais é aquela de cristal do dragão que tu fez. E qual que é a outra? E essa daqui, ó. Que é Firework, mano. Firework? É. Então, faz o seguinte. Me bate aí pra testar. Eu quero que você saia voando. Será que é? Ah, só sai os Fireworks. Eu queria que você saísse voando. Já pensou que você saísse voando, velho? Ia ser irado, cara. Se você bater ela no chão, o que acontece? Ah, só quando você bate em mim, bate em mim. Eita, quase eu tô morrendo. Tô morrendo. Tô morrendo. Ela só dá um efeito legal. Vou escolher uma espada aqui, que eu curto muito que é esses estilos de espada. Olha lá, olha lá. Já fez a mitela. Caramba, tipo, eu usei a de gelo. Caramba, o que aconteceu? Eita, o que aconteceu? Tá saindo partícula em você. Nossa, eu fiquei... Oxi. Bate em mim, bate em mim. Ué? Vem, você fica congelado. Eu não consigo andar, Raul. Que da hora, mas não é do gelo. Não, tipo, não é do gelo. Mas tá falando aqui. Ice Sword. Freeze and Foes in Place. É, você vai congelar o cara no lugar. Caramba, e sabe o que é mais da hora? Sai um monte de partícula. Vamos testar a armadura. Eu dei critical. Caramba. Caraca. Será que ela dá hit kill em qualquer mob? Vamos testar com a armadura. Quero ver o dano dela com a armadura mais forte do game, sem encantamento. Vamos ver. Vamos andar. Eu tô com netherite. Full netherite. Bora. Ué? Fácil. Foi muito fácil, velho. Muito fácil. Ela ignorou. Deixa eu pegar aqui. Ou ela não ignorou, ou ela dá muito dano mesmo. Pronto, tô equipado. Agora é sua vez. Crítico. Caramba, velho. É hit kill, cara. Essa espada é muito poderosa, velho. Deixa eu pegar essa daqui, ó. Porque é tanto fome, né? Fazer essa daqui, ó. Vai lá, vai lá. Essa aqui você come. Sério? Você come. É comida infinita. Clica com o direito. Não sei se... Olha lá. Será que é comida infinita? Bate o ímã, velho. Nossa, um e meio, cara. Forte. É. Caraca. Mano, tá explicado por que são as espadas bonitas. Imagina você faz uma espada de pão e meio que você consegue comer, velho. Quebrei. Quebrei a espada. Quebrei a espada. Agora deixa eu fazer a minha aqui. Que é desse... Mano, eu vi... Caramba, Raul. Olha aí que linda. Essa daí é a mais bonita de todas. Caramba, tenebrosa isso. Deixa eu ver o seguinte. Caramba, velho. A espada do Zeus, cara. Só que tem essas espadas aqui, Raul. Tenebrosa. Eu peguei uma aqui. Você pega essa outra aí. E deixa eu tentar craftar essa aqui. Vamos ver. Tomara que funcione. Funcionou. Funcionou. É bonita. Ela é bonita. Funcionou. Beleza. Deixa eu fazer essa aqui. Faz a sua. Ai, caramba. Funcionou também. Boa. Eu peguei sem querer. Foi mal. Nossa, ela é linda, cara. Caramba, velho. Que é isso, Raul? Uhul. Purpurina. Caramba. Eu vou falar pra você. Ela dá muito dano. Muito louca. Ela é muito bonita, cara. Olha que espada linda, cara. Nossa, dá dano mesmo, hein? Deixa eu comer aqui, porque eu tô quase morrendo. Agora a gente vai testar. A Star... A Star... A Star... Não, a Star Sword. Deixa eu ver. Holy shit! Aí, só tá pra você poder fazer uma espada. Eu vou entrar aqui no criativo. Isso, faz a sua também. E vou fazer a minha espada aqui também, ó. Aqui que é a espada de TNT. Boa. Caramba! Ela é bonita. Ela é bonita. Parece uma bananona de TNT. Parece uma bananona. E agora, gente, vamos pra longe. Vamos pra longe. Ó, vamos pra fechar. Ah, pega aí o TNT e faz a espada de TNT, que eu quero ver, mano. Que essa daqui eu acho que vai destruir tudo, velho. Tá, beleza. Deixa eu fazer aqui a espada de TNT. Mas vamos pra longe. TNT. Vamos pra longe, velho. Vamos pra longe. Tá com o Naderite aí, né? Tá. Tô. Tô com o Naderite. Boa. Vamos tirar um X1 só pra encerrar isso aqui. Depois a gente deixa a galera com gosto pras outras espadas. Eu quero bater em você, velho. Eu quero bater em você, velho. Vamos lá, vai. Não pode comer, hein? É até morrer. Beleza, beleza. 3, 2, 1, vai. Boa. Caramba, velho. Que isso? Caraca, eu pulei, velho. Desceu. Nossa senhora, velho. Muito forte essa espada, cara. Tá dando muito dano? Tá, já tá acabando aqui, já. Caramba, velho. Eu tô tomando dano de queda, mano. Bom, galera, então é isso. A gente mostrou aqui algumas das novas espadas do Minecraft. Passa no canal do Lapiseira, que tá aí na descrição. E é nóis. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Falou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.